Agora vamos falar sobre as traições. Olha só, quinta-feira, o Arthur Lira estava certo de que ele ia votar e aprovar essa PEC. A oposição estava tentando de tudo para barrar. A oposição fez um chamado kit obstrução. Ou seja, tem um regimento da Câmara dos Deputados e tem maneiras com as quais a oposição, mesmo com minoria, se quiser, consegue barrar ou atrasar a votação de alguma coisa, de algum projeto de lei. Ok, o Arthur Lira e o Bolsonaro, e os ministros do governo Bolsonaro, eles sabendo disso, eles fizeram de tudo para que não, esse kit obstrução não funcionasse. Então, ninguém sabia, ninguém sabia. Quinta-feira, seis e meia da manhã, alguns deputados acordaram, imagina a hora que acorda o deputado para estar lá no plenário, seis e meia da manhã, acordaram alguns deputados, mais de cem deputados estavam no plenário e aí iniciaram uma sessão de um minuto. E iniciou a sessão, olha, eu nem vou mostrar aqui o vídeo, mas o deputado bolsonarista inicia a sessão, aí ele fala lá qualquer coisa, aí passa um minuto e fala, encerrada a sessão. Por quê? Para contar com uma sessão a mais, para que eles pudessem votar na quinta-feira à tarde. E o Arthur Lira já tinha garantido para a mídia, com toda a sua arrogância, quinta-feira, no fim da tarde, será aprovada a PEC, ele fala, a PEC dos auxílios ou PEC das bondades. Engraçado que a grande mídia, no começo, chamava de PEC kamikaze. Kamikaze são aqueles suicidas japoneses da Segunda Guerra Mundial que iam com um avião, né, e destruíam um avião e eles acabavam se matando. Pois bem, porque essa PEC vai acabar com o Brasil, financeiramente. Tá, engraçado que o UOL mudou o nome, deve ter caído o Pix, né? O UOL agora chama de PEC dos auxílios. Já a Band, também mudou. A Band chama de PEC das bondades, que é o nome que a Jovem Pan, que a bolsonarista dá, e que a CNN, a CNN é 80% bolsonarista, mas tem alguns ali contra o Bolsonaro. A CNN também dá esse nome, PEC das bondades. Tem um outro na CNN que ainda chama de PEC kamikaze. O Reinaldo Azevedo chama de PEC medo do Lula. Porque o Bolsonaro tá com medo do Lula. Se o Bolsonaro quisesse, podia ter dado o auxílio pros caminhoneiros, pros taxistas, podia ter aumentado o auxílio de 400 pra 600, um ano atrás, um ano e meio atrás, dois anos atrás, teria todo o apoio da oposição. Todo o apoio. Não quis. Ok. Então, o que acontece? O Bolsonaro tentou agora, há três meses da eleição, bateu o desespero, né? Então, o Bolsonaro queria porque queria, pra pagar o auxílio já em julho. Ele sabe, pesquisas mostram que quando ele começou a pagar o auxílio Brasil, o auxílio Brasil não, o auxílio emergencial, que era um auxílio muito mais amplo, pra 60 milhões de pessoas, era um auxílio de 600 reais pra algumas pessoas, e 1.200 pra quem tinha filha, ou seja, um auxílio maior, pra mais gente, demorou cinco meses pra popularidade do Bolsonaro aumentar, e demorou oito meses pra popularidade dele passar à rejeição, ou seja, pra aprovação passar da rejeição. Foi o único momento do governo Bolsonaro, exceto no comecinho, nos três primeiros meses, em que a aprovação passou à rejeição. Agora, estamos aí há 90 e poucos dias da eleição. Então, o Bolsonaro tem um pouquinho mais de três meses, então bateu o desespero completamente. Então, o Bolsonaro queria aprovar isso quanto antes e tentar pagar em julho pra contar um mês aí nessa conta, né? Precisava aprovar na quinta-feira pra isso. Pois bem, 60 deputados do Centrão não foram. No partido do Bolsonaro foram 19 traições. O Onyx Lorenzoni, um dos maiores bolsominions, não foi. Tava em Brasília e não foi. Tava em Brasília e não foi. O João Roma, ex-ministro da Cidadania. João Roma, ele é quem... Ele, por ser ministro da Cidadania, ele é quem administrava o Auxílio Brasil. Ele, quando aparece no horário eleitoral lá do PL, no estado dele, ele fala Ah, fui eu quem viabilizei o Auxílio Brasil. Ele tenta pegar, colher os frutos do Auxílio Brasil. Não foi. Não foi. Não estava lá. Quando o deputado não tá, não adianta. Precisa de 380 votos pra ser aprovado. Então, quanto mais deputados lá, ainda mais os que se sabem que vão votar a favor, mais chance de ser aprovado. Quando um cara que vai votar a favor não vai, é ruim. É péssimo. O Marcelo Álvaro Antônio, ex-ministro do Turismo do Bolsonaro, também não foi. Simplesmente não foi. Não estava lá. Esses 3 são do PL, partido do Bolsonaro. No Partido Progressista, partido do Arthur Lira, 10 deputados não foram. Entre eles o Cacá Leão. Cacá Leão, ele é o vice-líder da maioria. Pra quem não sabe, na Câmara dos Deputados tem várias bancadas. Tem a bancada de cada partido. Cada partido tem seu líder e seus vice-líderes. O número de vice-líderes depende do tamanho da bancada do partido. Por exemplo, o PT tem 7 ou 8 vice-líderes. O União Brasil também tem 8 ou 9. Partidos menores, como o PSOL, tem 1 ou 2. Ok. Aí, além das bancadas de cada partido, tem a bancada governista, a bancada da oposição, e tem também a bancada da maioria e da minoria. Porque, às vezes, o governo não tem maioria. Então, a maioria é quem é a maioria. Pois bem. No caso, a maioria é governista, hoje. O vice-líder da maioria, o Cacá Leão, não foi. Simplesmente não foi. Do partido do Arthur Lira. Ganhou o Bolsolão até dizer chega. Ganhou milhões e milhões e milhões. E não foi. Na votação mais importante pro Bolsonaro. Tá. O líder da maioria também não foi. O Bolsonaro ficou uma fera. O Bolsonaro teve uma péssima quinta-feira. Aí, o Arthur Lira garantiu pro Bolsonaro. Ligou, né? Falou, não, não importa. Eu vou ligar pra todo mundo. Eu vou falar lá nos grupos do WhatsApp. Sexta-feira não passa. Esse povo vai ficar aqui na sexta-feira em Brasília e a gente vai aprovar. Não deu nem pro cheiro. Olha, nem perto. Não chegou nem perto. Já na sexta-feira, no fim da... Sexta-feira, o Arthur Lira esqueceu do assunto. Chegou no fim da tarde e ele falou, Ó, vai ficar pra terça. Nem segunda. Terça. Por quê? Não aprovando na quinta. E nem na sexta. Já era. Não vai dar pro Bolsonaro pagar esse auxílio agora em julho. Então, o Bolsonaro vai chegar na eleição tendo pago apenas dois meses. Pera aí. Tendo pago apenas dois meses do auxílio. Ou seja, o Bolsonaro vai ter pago agosto e vai ter pago setembro. Então, se quando ele pagou o auxílio Brasil, demorou cinco meses pra ter uma diferença na popularidade dele, na taxa de aprovação, nas pesquisas de intenção de voto pra 2022, que ainda faltava dois anos lá em 2020, e na taxa de rejeição dele, imagina agora que tá prestes a chegar a eleição. Quase toda a população sabe que esse auxílio é eleitoreiro. Quase todo mundo. A Globo foi em um posto de gasolina e foi perguntar pro pessoal sobre a diminuição do preço por conta do ICMS. Quase todos os motoristas entrevistados falaram, ah, isso é eleitoreiro, isso é eleitoreiro. Isso na diminuição do preço da gasolina. No caso dos auxílios, foram num ponto de ônibus, uma Globo regional, e perguntaram aí sobre auxílio. Ah, é pra ganhar a eleição, é eleitoreiro. Todo mundo sabe que é eleitoreiro. Então, já tá mais difícil. Então, aqueles cinco meses que demoraram lá em 2020, com o auxílio que era muito mais amplo, pra muito mais gente, pagando mais, imagina agora em 2022, com boa parte da população sabendo que é eleitoreiro, e o Bolsonaro só vai pagar dois meses antes da eleição. Se for pro segundo turno, aí, três meses. Agosto, setembro e outubro. Ferrou. Ferrou. Simplesmente, o Bolsonaro está em pânico. Em pânico ele tá uma fera, porque na hora de liberar, muita gente não tá sabendo, mas tem um fator aí. Dia 2 de julho, era três meses antes da eleição, era o último dia pro governo liberar, empenhar as verbas pro Bolsolão. Ou seja, quem não teve verba liberada até 2 de julho, não vai ter mais. Não se pode mais liberar essas verbas depois de 2 de julho. Ou seja, o Bolsolão só foi pago até 2 de julho. Agora não dá mais pra pagar Bolsolão. Quem recebeu, teve verba empenhada, pode ser executada. Veja bem, verba empenhada eu explico sempre aqui. É quando, se você acompanha o Plantão Brasil, você já sabe, é quando separa dos cofres públicos essa verba. Então vamos supor que o deputado tal tem ali 10 milhões pra receber. Então separou. Tá pra ele ali separado. Pra cair o Pix, tem que executar a verba, o que pode demorar. Então o que fez o Arthur Lira? Ele montou uma sala, até saiu uma matéria no Estadão e tal. É engraçado que a grande mídia não faz a investigação correta pra saber quem são os deputados que estavam passando por essa sala. Simplesmente mostraram que tinha uma sala ali que o Arthur Lira colocou na Câmara dos Deputados. A Câmara tava vazia na semana passada. E aí, o que aconteceu? Com a Câmara vazia, ficou na cara. Tinha muito assessor e muito deputado indo em um corredor só, em uma sala só. E os jornalistas foram lá pra ver o que que tem ali. Tinha assessoras e assessores do Arthur Lira, mais assessoras. Três assessoras e um assessor. Que estavam ali distribuindo as verbas do Bolsolão pra empenhar o dinheiro. Então, o que que o Bolsonaro faz pra ele não pagar todo mundo e depois levar a traição? Eles empenharam a verba, mas só vão executar depois que os deputados fizeram o que o Bolsonaro quer. Então, tá tudo empenhado, tá guardadinho ali o dinheiro, vai cair o pix quando os deputados fizeram o que o Bolsonaro quer. Mesmo assim, mesmo assim, os deputados que tiveram a verba já empenhada, simplesmente não foram. Não foram. E o deputado lá ganhou 20 milhões. Não foi. O deputado ganhou 10 milhões. Não foi. Então, o Bolsonaro liberou 6 bilhões em duas semanas, em parte pra isso, em boa parte pra aprovar isso aí. Conseguiu aprovar no Senado, chegou na Câmara, onde o Bolsonaro tem ampla maioria, mais do que no Senado, e ele não conseguiu. Falou.